Fala aí minha camada, belezinha com vocês? Galera, antes de mais nada eu peço humildemente se você puder deixar o joinha nesse vídeo deixa seu gostei pra fortalecer se inscreve no canal se não for inscrito clica no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo e compartilha pessoal porque ajuda muito olha isso galera e eu estou no meio literalmente desse grande enxame de abelhas olha o barulho são milhares de abelhas galera e é daqui que sai o melhor mel do Brasil vocês vão saber por que aí dentro dessas caixas de madeira estão as abelhas da espécie Uruçu verdadeira conhecida também por Uruçu nordestina por ser encontrada apenas em alguns estados do nordeste existem outras espécies como amarela, preta que podem ser encontradas em outras regiões além da nordestina mas vem pra cá essa só tem por aqui e sem dúvidas é o mel de maior qualidade no país e pra quem não sabe essa é a espécie criada pela cantora Ivete Sangalo em casa mas antes de falar e mostrar um pouco mais sobre essa espécie de abelha eu queria apresentar para todos esse mel um produto super rico e natural para sua saúde sem falar na melhor procedência possível virei um pouco na colher aqui para mostrar melhor essa qualidade e o preço dessa raridade aqui na Bahia chega a custar 300 reais o litro 10 vezes mais que o valor do mel comum que pode chegar a preços de 30 a 50 reais a gente percebe que é um mel bem mais fluido que os demais porque ele possui cerca de 10 a 20% a mais de água por isso também a sua coloração é bem mais clara é um mel que está sendo muito procurado pelos principais restaurantes aí do Brasil devido a uma leve acidez que só esse mel tem o que incrementa muita qualidade nas receitas nos principais chefes aí de cozinha enfim é vitalidade para você galera aqui temos também o extrato de própolis da própria Urussu uma substância rica em vitaminas aminoácidos é um poderoso antioxidante um antibiótico natural para fortalecer o seu sistema imunológico combatendo infecções comuns como de garganta um resfriado infecções urinárias dentre outras enfermidades mas só aqui na Selva Doce você tem promoção de verdade ao adquirir o melhor mel de abelha Urussu verdadeira nordestina pagando apenas cem reais por um litro meio litro somente cinquenta reais duzentas ml por vinte e cinco e o extrato de própolis por apenas quinze reais é saúde e vitalidade para você e para a sua família galera adquira já o seu agora vamos ver como é o interior da caixa onde esses animais produzem esse raro mel olha a perfeição da natureza essa espécie produz cerca de dois litros e meio a quatro litros por ano esse tipo de produção é cem por cento artesanal não existe ainda no Brasil a produção de mel em escala industrial dessa espécie o que traz ainda mais valorização a esse produto olha aí agora coloquei literalmente a mão nas abelhas não tem problema algum certo porque essa espécie não possui ferrão galera caso contrário não estaria com a mão aqui dentro então todo cuidado é pouco não faça isso quando você vê uma colmeia ou alguma abelha próximo de ti não pegue abelha se você não sabe de qual espécie ela pertence então minha cambada aqui eu finalizo o vídeo fiquem aí com mais imagens dessa rara espécie e até a próxima valeu